No Corre! É, Jack, deixa eu te falar, eu já mudei o almoço de aniversário da minha sogra, de segunda pra terça. Ah, mano, então você que fala com a Lorona, vocês que se resolvem, vocês vão se entender. Lorona, aqui ó. Lorona, eu queria falar um negócio com você, é porque a folga... Que? A folga, a sua folga terça, eu ia folgar no... Deixa quieto, é, eu folgo na quarta, pode deixar. Melhor. Bom que é dia de feijoada na quarta, é. Mas a folga, a sua folga não pode ser na quarta não, que a quarta é o meu dia, Joe. Hã? Quarta é meu dia. Não, mas... Não, quarta é meu dia, eu vou levar minha penteada no cinema, filme de terror. Pra que ver filme de terror? Sei lá, emoção. A última vez eu gritaria, choro, até pesadelo. Então por que que você vai ver de novo? Porque agora eu tô com a minha penteada, ela me protege, entendeu? Faça o seu na quinta. Mas aí eu tenho que mudar tudo, eu tenho que falar com a minha sogra e falar com a minha esposa. Que isso? O que tá acontecendo aqui? Por acaso aqui é a avenida de madrugada pra motoboy vir tumultuar? Só tava num apoio aqui. Tá na hora de fechar o despachito. Bora. Beco, folga. Ok. Fica aí. Pega o beco. Tchau. Ei! E essa bagunça aqui? Corre! E aí, meninas? Tudo bem? Fala, galerinha do mal. Agora não é papo de político. Em cinco minutos eu tô aí e vai ser tudo. Ué, Zé Baqueiro. Eu acho que ficar ouvindo o piseiro com o fone altão tá me fazendo ouvir coisa que não é real. É minha mente querendo sabotar, entender o meu rolê. Mas eu vou virar pra trás e não vai ter nada. Quer ver? Vai lá. Um, dois, três. Já! Mãe, o que você tá fazendo aqui? Tava no braço fazendo compra pra revender. Resolvi vir aqui dar um cheirinho na minha filhota, um abracinho, pegar uma caroninha pra casar. Mãe, não vai ter como porque eu vou pro rolê e assim, eu posso pedir um táxi pra senhora. De jeito nenhum que não vai gastar dinheiro com essa besteira, tá maluca? Não senhora, tem que economizar minha filha. Eu quero aquele momento mãe e filha, entendeu minha filha? Bora. Mãe, é que a filha quer um momento filha com as amigas da filha, no piseiro da filha, com a porção da filha e das amigas da filha no show do Zé Baqueiro. Vai ter como não. Uhum. Tá bom. Você que sabe. Legal. Não fala assim. A gente cria cobra pra picar a gente. Que aí quando a gente menos espera, a cobra pica, pica, pica. Que maior carinho. Criei com maior dedicação, maior amor, maior tudo da minha vida. Quando peço um favor desse tamanhinho aqui, ó. Diz que não ama mais. Tá bom. Eu não falei que eu não te amo, não. Suas atitudes, falaram. Então agora minha atitude vai dizer que eu vou te deixar em casa. Pode subir na moto. Vamos embora. Vou te levar. Obrigado, filha. Tchau. Tchau.